Se começamos a orar Se começamos a orar Esta igreja tembra Se começamos a orar Salvaremos vidas Elias orou Elias orou E o fogo cajou Graças a Deus com seu erro E o sol parou Elias orou Elias orou E o fogo cajou Graças a Deus com seu erro E o sol parou Elias orou Elias orou E o fogo cajou Graças a Deus com seu erro E o sol parou Elias orou Elias orou E o fogo cajou Graças a Deus com seu erro E o sol E o sol parou Um novo dia Quem crê que Jesus é a luz Vence com fé todo o mal E o mundo E o mundo tem três Aflicções, Dolores, Persecuição E o sol 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 que crê, insista, não desista, Jesus prometeu, tu vas a vencer. A fé tem poder, todo é possível, aquele que crê, insista, não desista, Jesus prometeu, tu vas a vencer. Não puedo cambiar o passado e dizer que Noé muriu ahogado, que Rezabel venceu a Elias e Davi perdeu com Goliath. Que Faraon destrujou a Israel e que Leão se fomeu a Daniel. A fé tem poder, todo é possível, aquele que crê, insista, não desista, Jesus prometeu, tu vas a vencer. A fé tem poder, todo é possível, aquele que crê, insista, não desista, Jesus prometeu, tu vas a vencer. Poderoso és, e nada cambiou, em Ele está nuestra fé. Poderoso és, poderoso és, poderoso és, e nada cambiou, em Ele está nuestra fé. Poderoso és, Jesus nos hizo la promessa, con nosotros estaría hasta el fin. La señaló y seguiría, a todos los que creen, nos habló así. Ganando los montes y los hombres, pero su promesa siempre está de pie. Él nos ha provado que Dios no cambió, poderoso és, poderoso és. Y nada cambiou, en Ele está nuestra fé. Poderoso és, poderoso és, y nada cambiou, en Ele está nuestra fé. Poderoso és, poderoso és, Él dio vista a cegos y a los oprimidos, Él liberó. Con cinco panes y dos peces, a más de cinco mil, Él alimentó. Poderoso és, poderoso és, poderoso és, y nada cambiou, en Ele está nuestra fé. Poderoso és, poderoso és, poderoso és. Y nada cambiou, en Ele está nuestra fé. Poderoso és. Milagros, milagros, milagros sólo Deus puede hacer. Milagros, milagros, milagros sólo Deus puede hacer. E o povo vai orando, Jesus vai operando Senhores maravilhosos aqui neste lugar E o povo vai orando, Jesus vai operando Senhores maravilhosos aqui neste lugar Milagros, milagros, milagros só Deus pode fazer Milagros, milagros, milagros só Deus pode fazer Os obreiros vão orando, Jesus vai operando Senhores maravilhosos aqui neste lugar Os obreiros vão orando, Jesus vai operando Senhores maravilhosos aqui neste lugar Milagros, milagros, milagros só Deus pode fazer Milagros, milagros, milagros só Deus pode fazer Os pastores vão orando, Jesus vai operando Senhores maravilhosos aqui neste lugar Os pastores vão orando, Jesus vai operando Senhores maravilhosos aqui neste lugar Milagros, milagros, milagros só Deus pode fazer 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 Comigo não há derrota, não Eu vou atar na boca de leão Comigo não há derrota, não Eu vou atar na boca de leão A vitória é minha, vou conquistar Na boca de leão, eu vou atar A vitória é minha, vou conquistar Na boca de leão, eu vou atar Comigo não há derrota, não Eu vou atar na boca de leão Comigo não vai derrotando Eu vou atar na boca de leão A vitória é minha, vou conquistar Na boca de leão, eu vou atar Na vitória é minha, vou conquistar Na boca de leão, eu vou atar É guerra, é guerra, é guerra, é guerra É guerra, é guerra A boca de leão, eu vou atar É guerra, é guerra, é guerra, é guerra É guerra, é guerra A boca de leão, eu vou atar Um dia no Monte Carmelo Un hecho sin igual Sucedeu entre o profeta Elias E os profetas de Baal Vineron quatrocentos cincuenta contra Elias Pero o verdadeiro Deus Elias conhecia Fogo no altar, tem que haver fogo no altar Para quemar o holocausto Em nome de Jesus Tem que haver fogo no altar Tem que haver fogo no altar Para quemar o holocausto Em nome de Jesus O holocausto ele fez com ela para quemar Pois era necessário ao verdadeiro Deus clamar E o Deus que respondesse com fogo a seus ruegos E esse Deus seria o verdadeiro Deus Fogo no altar, tem que haver fogo no altar Para quemar o holocausto Em nome de Jesus Tem que haver fogo no altar, tem que haver fogo no altar Para quemar, tem que haver fogo no altar Para quemar o holocausto Em nome de Jesus Os profetas de Baal, então, gritaram em agonia Clamaram o dia inteiro Pero Baal não respondia Elias, então, disse Quem sabe ele foi a dormir Talvez este viajando E por isso não pode ouvir Fogo no altar, tem que haver fogo no altar Para quemar o holocausto Em nome de Jesus Tem que haver fogo no altar Tem que haver fogo no altar Tem que haver fogo no altar Para quemar o holocausto Para quemar o holocausto Elías pediu fogo no altar E o fogo no altar E o fogo no altar Tem que haver fogo no altar Para quemar o holocausto Para quemar o holocausto Em nome de Jesus Tem que haver fogo no altar Tem que haver fogo no altar Tem que haver fogo no altar Para quemar o holocausto Para quemar o holocausto E o fogo no altar E o fogo no altar E o fogo no altar Se chama Jesus de Nazaré E hoje está comigo, renueva nossa vida Aumenta cada dia mais nossa fé Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem vida ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor E fé mais fé, amor mais amor Quem não tem vida ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Cristo é poder, Cristo é poder E na Bíblia está escrito e só tem que crer Ele é maravilhoso e tem poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo é poder Cristo é poder, Cristo é poder E na Bíblia está escrito e só tem que crer Ele é maravilhoso e tem poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo é poder E na Bíblia está escrito e no Novo Testamento En Cana de Galileia Jesus foi um casamento Transformou-se de Deus, Jesus Cristo é poder E na Bíblia está escrito e só tem que crer Ele é maravilhoso e tem poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo é poder E Cristo é poder, Cristo é poder E na Bíblia está escrito que só tem que crer Ele é maravilhoso e tem poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo é poder Na cidade de Naí, uma mulher chorava Su filho estava morto e o povo nos levava Jesus parou o enterro e o povo reclamou Jesus chamou ao morto e ele se levantou Cristo é poder, Cristo é poder E na Bíblia está escrito que só tem que crer Ele é maravilhoso e tem poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo é poder Cristo é poder, Cristo é poder E na Bíblia está escrito que só tem que crer Ele é maravilhoso e tem poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo é poder Jesus curou o cedo, entrando em Jericó Salvo Samaritana e no Poço de Jacob Nel Monte del Olivo multitudes ensinou Cinco panes e dois peças e cinco mil alimentou Cristo é poder, Cristo é poder E na Bíblia está escrito, é só quem crê Ele é maravilhoso e tem poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo é poder Ele são maravilhosas no deserto de Rúdia Curou em Samaria e também em Galileia Em Capernaum milagros realizava Curou em el camino de esliprosos que clamavam Cristo é poder, Cristo é poder E na Bíblia está escrito, é só quem crê Ele é maravilhoso e tem poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo é poder Ele são maravilhosas, está sendo e vai ser Se não há assim em sua vida, é porque você não crê Ele salva o pecador, da alegria, gozo e paz Cura as enfermidades e expulsa Satanás Cristo é poder, Cristo é poder E na Bíblia está escrito, é só quem crê Ele é maravilhoso e tem poder Jesus Cristo é poder, Jesus Cristo é poder Cristo é poder, Cristo é poder E na Bíblia está escrito, é só quem crê Ele é maravilhoso e tem poder Jesus Cristo é poder, Jesus Cristo é poder Jesus Cristo é poder E na Bíblia está escrito, Jesus Cristo é poder Jesus Cristo é poder, 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 Jesus Cristo é poder Ele é meu Deus Amém Diré ao Senhor, Ele é meu Deus Diré ao Senhor, Ele é meu Deus Diré ao Senhor, Ele é meu Deus Amém Aquel que habita Em abrigo do Matíssimo A sombra do Senhor Omnipotente descansará Aquel que habita Em abrigo do Matíssimo A sombra do Senhor Omnipotente descansará Diré ao Senhor, Ele é meu Deus Diré ao Senhor, Ele é meu Deus Diré ao Senhor, Ele é meu Deus Amém Diré ao Senhor, Ele é meu Deus Diré ao Senhor, Ele é meu Deus Diré ao Senhor, Ele é meu Deus Amém Amém Uma coisa estou sentindo aqui a hora Que Deus está neste lugar Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar Deus está neste lugar Deus está neste lugar Ele é meu Deus Ele é meu Deus Ele é meu Deus Ele é meu Deus Porque Jesus vai derramar esse poder Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama em minha vida o poder Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama em minha vida o poder Nós outros vamos a salir no impendecidos Porque Jesus vai derramar esse poder Nós outros vamos a salir no impendecidos Porque Jesus vai derramar esse poder Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama em minha vida o poder Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama em minha vida o poder Derrama em minha vida o poder Derramado jamás Derramado jamás Derramado jamás Meu Jesus está vivo, derrotado jamais Sou vencedor, sou vencedor, sou vencedor Porque Deus comigo está Sou vencedor, sou vencedor, sou vencedor E a vitória já me deu E o diabo de rabia vai sair correndo Estou com Jesus, sigo adelante porque vou vencendo Derrotado jamás, derrotado jamás Derrotado jamás, derrotado jamás Meu Jesus está vivo, derrotado jamás Eu já venci, eu já venci, eu já venci Porque Deus comigo está Eu já venci, eu já venci, eu já venci E a vitória já me deu E o diabo de rabia vai sair correndo Estou com Jesus, sigo adelante porque vou vencendo E o diabo de rabia vai sair correndo Estou com Jesus, sigo adelante porque vou vencendo O Senhor é meu pastor e nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará Por mais que ande por o valle de sombra de morte Nada, por mais que ande por o valle de sombra de morte Nada, nada te mirai Nada te mirai, nada te mirai Nada te mirai, nada te mirai, nada te mirai Ele me hace descansar em pastos abundantes Por mais que ande por o valle de sombra de morte Nada te mirai, nada te mirai Nada te mirai, nada te mirai Nada temerei Juntos do jogo Podemos vencer Se no poder de Deus Sabemos creer Todo o malo Ele o retirará Todo o pecado Ele o borrará Se tens fé Se tens fé Grandes montanhas Tu moverás Se fuera tu fé Como un grano De mostaza E o problema A tus pies Vendrá a caer Tu, yo Podemos vencer Se no poder Grandes montanhas Tu moverás Tu moverás Se fuera tu fé Como un grano De mostaza E o problema E o problema A tus pies A tus pies Vendrá a caer Amén 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 Senhor manda poder, Senhor manda poder Opera maravilhas, as milagres suceder Deprede ao diabo, libera o que crê Derrama fogo santo, Senhor manda poder Senhor manda poder, Senhor manda poder Opera maravilhas, as milagres suceder Deprede ao diabo, libera o que crê Derrama fogo santo, Senhor manda poder Derrama fogo santo, Senhor manda poder Derrama fogo santo, Senhor manda poder